Amor demais, lembra dos momentos que te amei demais Foi assim, só nós dois na praia e eu me te perdi Louco por ti, foi amor demais, louco por ti Amor demais, lembra dos momentos que eu te amei demais Foi assim, só nós dois na praia e eu te perdi Louco por ti, foi amor demais, louco por ti Louco por ti Eis a minha homenagem à banda Calcinha Preta Louco por ti, foi amor demais, louco por ti Louco por ti, foi amor demais, louco por ti